Chicago, Irinória Mão única Olha por onde anda, amiga? Oh, Dan My name is Dan And the end is here And the end is here Obrigado por me devolver Venha, Cadin A pizza está deliciosa Sente-se Você demorou muito para me achar Eu queria mesmo falar com você Eu devo dizer Que meus sentimentos estão confusos Essa é a parte Em que você me mata? Você superestima muito sua importância Para mim, uma coisa como você... Ora... Pense no que sentiria se uma bactéria sentasse à sua mesa E se fizesse de importante Esse é um pequeno planeta Num pequeno sistema solar Numa galáxia que acabou de sair das fraldas Eu sou velho, Dean Muito velho Então eu o convido a contemplar Sua própria insignificância Como? Eu sou velho Não está boa? Eu tenho que perguntar Qual é a sua idade? Sou tão velho quanto Deus Talvez até mais Nenhum de nós consegue mais lembrar Vida, morte, ovo, galinha Tanto faz No final Eu vou ceifá-lo também Deus? Vai ceifá-lo? Ah, sim Deus também vai morrer, Dean Tanto faz Deus Que Esse gekommen Transcrição Poder